Pra comer de conversa, explode o NAC, velho. Pega esse H.I. e explode o NAC. Já mostra o que você merece. Isso, isso. É brincadeira, Guilherme. É brincadeira. Nossa, velho. É H.I. expandiu. Eu não vi, velho. Porra. Que susto de Deus, velho. Foi mal, velho. Isso tá calma, velho. Isso tá calma, velho. A rádio. Aqui vamos primeiro, velho.